Tá jogando granada pros curtistas Gritar? Não, ainda não Não fui Caçar a curtista Xogal, valeu Xogal Pelo oitavo mês Vamos ouvir a Billie Eilish Uhum 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau olha a chave nova que você achou na outra raid ah é gbgn, ah não, aquela chave fed, aquela chave fed, é lá na, lá na, não sei o nome, é lá no bunker, aquela chave eu já tinha visto já para comprar, mas não vale a pena comprar lá não só que eles arrumaram o bagulho dos boss, porque todas as partidas que eu joguei até agora aqui na reserva não lagou e o glohar só apareceu em uma será que eles arrumaram hoje? reserva não funciona tô brincando tô ludibriado, todo esse tempo? oi oi a lighthouse também não funciona por conta dos rogues eu acho que eles estão mentindo oi 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 Cara, bem que podia ligar um alarme pra nós lá, pra gente se trair ali né Foda-se quem não entende inglês, como assim Juan, por que você é tão elitista desse jeito, você não gosta de pobres, só porque eles jamais serão pilotos, jamais terão oportunidade de pilotar uma Fórmula 1 Acho que já deu minha diária, acho que era só duas lâmpadas, já tô pegando um monte nessa lâmpada fedorenta Mais uma placa de vídeo, obrigado Obrigado pela placa Não tem espaço Inteligência Caralho, eu tava olhando só de boas Só dando uma confirmada, o cara correu na minha mira Caralho, que azar hein brother É o botão, é o poder do botão rapaziada, não tem o que eu faça mano Ele simplesmente vem, tá ligado Ele simplesmente aparece Não há nada que eu possa fazer Vamos lá, eu sei melhor Ainda E aí A CIDADE NO BRASIL Tem um camper dessa vez E aí E aí E aí E aí Opa Falei cedo demais E aí E aí Agora dá pra lutear muito mais Chega, chega, chega Ó o outro morto aqui também E aí Os dois morreram na extração E aí 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 Essa aqui é braba também Hel do STF Valeu pelo terceiro mês aí Fedorento Tem alguma live por acaso na Twitch que tem música melhor que a minha? Acho que não né Eu esqueci de usar mel do ninho no começo da partida Acho que não né E aí E aí Até aman E aí Não 92 92 93 93 94 94 95 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. um 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 Final de semana chegou, o preço das coisas vai ficar tudo barato, tristeza. Qual o comando pra velha música que está tocando, não faço ideia. Não tem isso aqui não, mano, isso é coisa moderna. Essa live aqui é o de school, tá ligado? A gente não se atualiza porque também a gente não vai atrás. Onde vejo os clipes da live? Ué, em clips? Opa, caralho. Vídeos. Ah, tava ali do lado, né? Clips. Aí desmarca aqui, ó, somente clips em destaque, tem que desmarcar. Aí vem aqui, tô por 24 horas, por exemplo. Cadê meu negócio, mano? Cadê o clipe de eu matando os caras aqui na reserva agora? O que é que é essa? Não, aqui eu já tinha matado os caras. Pô, não sabe nem clipar a banda de imbecil burro pra caralho. O que é que é essa? O que é que é essa? Não, isso aqui é do barulho. Existo. Bande inútil. Se eu tivesse feito alguma merda, alguém clipava, né, mano? Caiu! Cazate, valeu pelo sexto mês. Saleu a do Burgão. Um ano do Saleu a do Burgão. Dr. Napa, valeu pelo quarto mês. Nocila, 10 sub de presente. Valeu, Nocila. Fedorento, lixo. Strume. Nocila, como sempre, fazendo a alegria da cachorrada. Soaking wet. It's raining, man. Do notis, don't you know. Do notis, don't you know. I got it, don't you know. No, 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 no. No, 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 no. Não, lagou. Vai se foder, pô. Seu Zé. Valeu pelo quarto mês, seu Zé. Seu Zé. Salve, salve. Salve, salve. Salve. Salve, salve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bicho é violento. Tchau, tchau. Como assim seu amigo vai fugir? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, o maluco fugiu muito. O que está acontecendo com essas duplas de hoje em dia, mano? Quando eu jogava em dupla com os meus brothers, se um morriu, o outro tentava vingar, velho. E não sair correndo desesperado? Oh, é isso? Oh, é isso? O que está acontecendo, rapaziada? Esses players de hoje em dia... O que está acontecendo? É isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O cara fugiu para fazer amor com o loot? O que está acontecendo com o loot tão que Gil? O que está acontecendo com os meusỏis? Atores Atores pagos É em mim que ele tá atirando? É em mim, né? Ah, agora eu achei ele Perdi Pit de reparo Filho, ali é o de arma, né? Você tá ligado, né? Que horroroso Morri na minha granada Mano, alguém explica pra mim o que aconteceu aqui Eu não sei o que aconteceu aqui não, mano Sim, a arma dele dobrou A arma dele dobrou Quando ele veio me atirar Aqui tá tudo luteado Os caras lutearam aqui Lobby dos pagos Aí, foda Tem nem como me defender E aí Nossa pai Obrigado, muito obrigado meu parceiro Granada? O que é que está atirando por aqui? 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 Verdade Vou aproveitar esse trooper do cara. Nossa, esquece. Eu ia comprar outros dois, mas só tem um no mercado por 200 mil. Esquece. 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 Temos 30 milhões de novo. Caramba, mano. Eu bato 30 milhões, vou lá e compro uma caixa tique Aí no dia seguinte eu tô com 30 milhões de novo Aí eu vou lá e compro uma caixa tique Aí no dia seguinte eu tô com 30 milhões Tô fazendo 15 milhões por dia Cadê o cara que ganhou mod pra ajudar nas após? Já desistiu? Acho que já, mano Ele viu que... Ele não tava acostumado a ficar assistindo muita live Ele viu que o chat é horroroso, tá ligado? Só tem gente mula, pobre E falou, eu que não vou ficar aí não, mano E caiu fora Pobre, burro Um monte de comunista Aí ele largou a mão Cadê o peixe comunista? Não O peixe comunista sumiu depois do seu comentário Ah, que pena, mano Eu não gosto, eu não gosto que os comunistas vão embora, mano Eu quero que eles fiquem aí pra ter a chance de aprender com o melhor e mais humilde Um gênio de 160 de QI que já passou em 3 concursos, 4 vestibulares, já estudou História, Filosofia, Matemática, Física, Química Já foi professor de várias matérias Ciências Sociais, Sociologia, Economia Um cara com um conhecimento gigantesco para transmitir Para eles Aí quem sabe Eles larguem essa droga Me passa o nome dessa live Quero ver também Vai te fuder, budu, seu merda Tu já fez teste de QI? Tem 160 mesmo? Tenho Na verdade é 190 Ah, aquele teste que eu fiz em live uma vez o teste Deu 190, mas acho que aquele teste é meio fajuto Intelectual, obeso e soberbo Soberbo não, humilde Faz parte da humildade você saber reconhecer a verdade As pessoas confundem As pessoas acham que humildade É você se fazer de coitado O tempo todo Ah, não, não Eu não sou bom não, cara Que isso? Não, que isso? Bom é fulano lá Eu sou, nossa, eu sou Não, não sou bom não Que isso, cara? Não, eu só treinei muito Isso significa falsidade Não é humildade Se eu sou bom Se eu sou foda Eu tô falando Eu sou bom, eu sou foda Eu estou sendo sincero É diferente Confie mais numa pessoa Que fala a verdade Do que um falso humilde Porque o cara que é falso humilde Esse sim tem chance maior De passar a perna em você E de te trair Não, não Eu não sou bom não, cara Não, que isso? Aí por dentro, cara É isso aí Eu sou foda mesmo Todo mundo falando bem de mim Daniel Fraga é do Tarkov Pô, só vi um vídeo Falando da história do Daniel Fraga Mano, esse cara deve estar Esse cara deve estar muito milionário Hoje em algum país Desse aí Da Da Ásia Algum lugar assim, tá ligado? Vivendo a vida tranquila dele, mano Esse cara é lendário Porra Se eu tivesse ouvido o Daniel Fraga Eu tava milionário hoje Eu assisti os vídeos dele Antes dele sumir, mano Ele deve estar em algum paraíso fiscal Alguma coisa assim Fala em Bitcoin não Como falar que é pirâmide Bom, Bitcoin não é pirâmide, né, mano É diferente É especulação Pirâmide é você sempre passar dinheiro De um para outro Não tem nada a ver, pô Aprendi a sonegar imposto com ele Mano, tá aí uma forma, né, mano Acho que eu vou mudar o link do Pix Pra uma carteira de Bitcoin Vou ver se eu crio uma Porra, galera Todas as donachas que os caras me mandaram Nunca vou falar pra Janja, filho A Janja não vai ver a cor CMJ, valeu aí, Rodimoro Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom E criar manda um bitcoin Admitir E criar manda um bitcoin Não está aí de novo Não aguenta mais um peido Coloquei um bom agora Valeu Cheetos E aí E aí Ovinambi Linkin Park Então mano Aqui na live Você vem aqui Está assistindo a live do melhor Do maior Mais humilde Você desce aqui Leia os 10 mandamentos Mandamento número 6 Não peça outro jogo Outra música E aprende a deixar de ser chato Inconveniente Espalha a roda Não nasceu Falou pouco Mano Porque tem um cara de tos aqui Level 27 Pelado de tos O que você está fazendo Meu brother O que você espera da vida O que você está fazendo O que você está fazendo Não pagou Eu não deixo falar jopa Pra falar jopa tem que pagar 50 reais Eu não deixo falar jopa Eu não deixo falar jopa O que é o que é o que é? O que é? O que é 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 o que é? 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 O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?